E aí pessoal, pra quem for até entrando agora, já deixe seu like, porque hoje é como fazer login na IDUS, como se cadastrar, você vai aprender também como se cadastrar, e também cadastrar conta bancária. Você cadastra aqui de conta bancária pra você receber as comissões. É só esclarecendo aqui, pra você conseguir fazer um site na IDUS, você tem que ter R$100 acumulado em vendas. Tipo, se tiver R$100 acumulado em vendas, você vai poder sacar. Antes disso, você não vai conseguir, por causa da tarifa, também a tarifa é R$9, R$9 a tarifa de saque, quando você vai sacar na IDUS, suas comissões, beleza? Você vai aqui na internet, no Google, pesquisa assim, ó, Reduz Login, e você vai aqui nesse artigo aqui, ó. Você pode ir nesse artigo, ou acessar o site oficial da IDUS, tá? Mas eu vou nesse artigo aqui, ó, ele tá bem explicadinho, tá bom? Então, você clicou aqui no artigo, ele vai mostrar aqui pra você como fazer login na IDUS, como fazer cadastro, como entrar na plataforma, né, e fazer o cadastro da sua conta bancária, tá? Aqui aparece alguns anúncios, tá? Isso é normal. É, beleza, você entrou na IDUS. Esse aqui é como fazer login. Você vai acessar esse site aqui, ó, еля, loh, ttps2. *** WWE.ORBITA.E2.com E você vai colocar seu e-mail, sua senha, clicar em entrar. É, agora aqui, ó, como você fazer sua cadastro da idús, né, e criar sua conta? Você vai clicar aqui, ó, nesse Orbitaедuz.com Vai colocar seu nome, colocar seu e-mail, sua senha, que é aqui, ó, letra maiúscula, minúscula, número e um símbolo também, tá? Repete, queria que eu li os termos. Ela tá aparecendo aqui, nome ou razão social, se você tiver uma empresa, você coloca a sua empresa aqui, tá bom? Você coloca aqui, ó, mínimo de oito caracteres, né, na senha. Um número, uma letra maiúscula e uma letra minúscula também, um caractere especial. Aqui, ó, como fazer cadastro. Não tem segredo. Entrou na edus.com, é que a edus agora é órbita, né, mas fica tranquilo. Vai aparecer do mesmo jeito pra todo mundo, né, só muda, só apareceu uma logozinha escrito órbita aqui, tá? Daí você entrou, clica em criar conta, preenche seu nome e razão social, preencheu seu e-mail, cria uma senha de oito dígitos, mínimo de oito caracteres, um número, letra maiúscula e minúscula e um caractere especial, que é símbolo, né, estrelinha, mais, menos, né? Clica aí, eu li os termos de uso e clica em cadastrar. Aqui é como cadastrar a conta bancária, que é a parte mais importante pra você receber as suas comissões. Vai ter uma aba superior direito, isso daqui é lá na conta da edus, quer ver? Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Daqui depois que você já abriu, vai aparecer exatamente desse jeito aqui a tela. Você vai clicar aqui, ó, onde que é o seu perfil. Tem essa setinha aqui, você vai clicar, vai aparecer um menu, e você vai clicar aqui, ó. É, dados bancários, né, e adicionar conta. Vai aparecer desse jeito aqui, ó. Vai aparecer desse jeito, tá? Daí você vai colocar a moeda, né, coloca reais, né, tipo de conta, que é a poupança, coloca o seu nome, é o número de identificação, é o número da conta, tá bom? Vale, e se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o suporte deles, que eles te ajudam. Coloca o nome do banco, a agência, o dígito, o seu véu, o número da conta e o dígito. Ah, tá. Esse número de identificação aqui, documento de identificação, né, é o CPF, tá bom? Se não der certo o CPF, coloca o número de RG, que eu acredito que aqui seria o RG mesmo, tá bom? Então, daí você vai aqui, ó, envia sua CNH-RG, o vídeo de selfie. Por que CNH? Porque a CNH, ela tem todos os números, né, tem o número de seu RG, o número de seu CPF, tem o número da afiliação, né, que é do pai e da mãe, né, então o CNH, ela é bem completa, né? A CNH, né, nesse caso, é bem completa. Nesse vídeo de selfie, é um vídeo você, nesse formato aqui, ó, AVI, MP4, esses dois aqui, ó, MP4 é o melhor, segurando o documento na mão. Tem que fazer um vídeo de, aqui, ó, de 3 a 7 segundos de duração, onde você aparece com o documento enviado acima, segurando sua CNH, né, com frente do lado da foto. Faz uma fotinha bem bonitinha, beleza? Aqui, ó, faz um vídeo de 3 a 7 segundos de duração, segurando o documento, nesse formato aqui, usa MP4, tá? O MP4 é o melhor. Aqui, ó, depois você envia o seu comprovante bancário, contendo os mesmos dados preenchidos no passo anterior, tá bom? Mas, às vezes, assim, vamos supor, que nem uma Cristiana, né, Cristiano, Marco de Souza, Menezes. Mas, se no seu cartão tiver Cristiano, Souza, né, ou abreviado, não tem problema, porque eles vão consultar pelo CPF, né? Vem aqui, ó, enviando o seu comprovante bancário. Você vai clicar aqui, ó, cadastrar nova conta, coloca aqui o seu comprovante bancário, tá? Sempre em formato PDF. Daí, você vai colocar o dado bancário, vai aparecer desse jeito aqui, ó, pra confirmar. Ó, é, tem certeza que esse daqui mesmo, o banco, né, que cada banco, ele tem um número, né, tipo, acho que no banco é 260, a caixa econômica é 107, se eu não me engano, o número aqui. Vai estar a agência, o número da conta e o tipo de conta poupança. Daí, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui, vai no suporteedus.com, suporteedus.com. Vem aqui, ó, melhores produtos pra vender na E-DUS, pra depois que você já se cadastrou na E-DUS. Tem esse daqui, ó, Mente de um Campeão, Método Primeira Venda em 7 Dias, Fórmula Despertar Milionário, Método Primeira Notificação Hoje, Fórmula do Enriquecimento Online, esse daqui é produtos mais vendidos por afiliados, Mente de um Campeão, Mega Feed Canva, Rima de Abundância, O Segredo da Atração, Cia Blaze V, Pix. Mas eu vou entrar direto na E-DUS pra mostrar pra vocês como é que é. Deixa eu ver se tem aberto aqui. Vou entrar aqui pra vocês aqui, né, no finalzinho do vídeo, pra mostrar aqui os produtos mais vendidos, porque tá sempre atualizando aqui, ó. É por isso que se tornou Orbita. Mas se você entrar em E-DUS.com também vai entrar normal também. Eu acho que vai entrar direto aqui. Ou não? Não, não, tem que colocar aqui o login e tal, né. É o e-mail e a senha, tá? Aqui, ó, a última venda que eu fiz, ó, eu não fiz muita venda, eu tô mais vendendo na Hotmart. É de 10 reais. O mínimo é 100 reais pra você conseguir transferir, tá? Aí aparece aqui disponível. Mas agora eu não vou conseguir por causa da... Tem uma taxa também, é 9 reais. Você vai aqui, ó, em Vitrine Select. Ah, aparece essa opção aqui sim, você clica em prosseguir. Aqui é normal, ó, tá? No celular não aparece isso daqui, não. É só no desktop mesmo que tá aparecendo essa doideira aqui. Lando com o site não é seguro. Não sei por quê. Opa! Deu uma tilt ali, você viu? Aí agora eles vão encaminhar pra outro site. E vai lá de novo. Clique em entrar. Porque eles criaram dois sites, entendeu? Porque tem um site que é o site de quem quer vender e o site de quem quer comprar, né? Que é do cliente. Aqui, ó, os produtos mais vendidos da Eduzo, ó. Esse em verdinho aqui é a comissão. Aqui, ó, comissão, comissão. E aí, que é o valor máximo do produto, ó. Receba aqui, ó. Eu não li errado, tá ao contrário. Na Hotmart é assim, ó. Aqui, vai receber no máximo 165 reais. Mas se você tiver na dúvida, vai lá e clica no produto, ó. Comissão máxima, 165 por venda. Deixa eu ver isso daqui. Deixa eu ver. É o preço do produto, esse daqui, ó. É 75% de comissão, tá? No mínimo 20 vendas por mês, tá bom? 20 vendas por mês. E vai aumentando aqui. As coisas vão ficando boas. Beleza? Aqui, ó. Fidelidade. Isso daqui vende bastante. Isso daqui tá há muito tempo aqui na Eduzo. Esse aqui também já tá há bastante tempo. Ó a Yakult aqui. Beleza? Esse daqui é o mais vendido, ó. Método PATCH. Esse daqui, ó. Mais vendidos por afiliados, que é o método PATCH. Tem como você vender como afiliados. Não é obrigado a criar seu próprio produto. No meu caso, eu só vendo só como afiliado. Só como afiliado. Aqui, ó. Formação para afiliados. Esse formação para afiliados é quando você quer fazer o curso pra você saber como vender na internet. Esse produto aqui, ó. Esse daqui é qualquer produto, né? Aí você faz esses cursos aqui, ó. E aprende a vender na internet. Esse daqui é mais vendidos por faturamento. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Esses são os produtos que mais faturam nos últimos três meses. Faturamento é em quantidade de dinheiro, tá? Que pode ser em quantidade e tem o de dinheiro. Esse daqui é o que vende mais em quantidade de dinheiro, entendeu? Deixa eu ver. Esse daqui é produtos físicos, né? Aqui a pessoa, aqui ó. Caixinha azulinha com 48 unidades. Aqui, ó. Livro português gramático. Fica simplificado, tá? Aí você vai clicando aqui e vai explorando, tá? Mas eu sempre, ó. Eu vou estar fazendo um vídeo completo de como vender na E2, tá? Mostrar tudo isso daqui pra vocês. Mas por enquanto eu fico por aqui. Deixa o like no vídeo. Até mais. E obrigada.